Sendo aprovado o PL42, tema 209, podemos refazer outro planejamento e comparar a soma de cálculo se possível fazer outro pedido? Fantástica a tua pergunta, Marcelo. Vamos traduzir o que o Marcelo está perguntando. Vigilante do tema 209. Ele tem uma renda mensal inicial calculada com base nas contribuições antes da reforma. Lá atrás, quando ele fez o pedido. De 4 a 7 anos, a maioria da galera do tema 209 está agarrado ali. Tem gente com mais tempo ainda, com 8 anos, com 9 anos. Já tem gente de 9 anos ali esperando. Maravilha, tranquilo. Como é que vai ser definido o valor da renda mensal inicial? Vai ser definido com o quê? 100% do quê? Do salário de benefício. 100% disso aqui, do salário de benefício. E aí, o vigilante do tema 209, será que ele vai ter, se ele fizesse um novo pedido agora, será que a renda mensal inicial dele hoje seria melhor do que a renda do tempo que ele fez o pedido no tema 209? Essa é a pergunta que está sendo feita. É possível fazer um novo pedido? Que é possível fazer um novo pedido, sim. É possível fazer um novo pedido. É possível fazer esse novo pedido com o PL42? Ou é possível fazer esse pedido caso a DIME A309 seja julgada procedente? Sim. Porque se a DIME A309 for julgada procedente, vai voltar às regras lá de 12 de 11 de 2019. E aí, poderia-se fazer um novo pedido agora e acrescentar as contribuições de 5, de 6, de 4 anos a mais dentro do período básico de cálculo. E se a regra é exatamente aquela de pegar as 80 melhores contribuições, aí sim, eu não tenho dúvida, que a renda mensal inicial de hoje seria melhor do que aquela que foi feito o pedido lá atrás. E aí que entra a questão. É possível isso? Sim, é possível. Agora, vale a pena? Aí tem que fazer cálculo. Aí tem que fazer a projeção. Que é possível, essa estratégia é. Se a vantagem, aí tem que fazer os cálculos. É claro que se a DIME A309 for julgada procedente, o vigilante do tema 12 de 9 vai fazer um novo pedido, o INSS vai negar igual, porque precisa do tema 12 de 9. Mas aí você já tem um novo pedido. E aí você tem que fazer a estratégia do novo pedido aqui funcionar, o novo pedido rolar aqui, porque você já está com processo na justiça. Então, nesse pedido administrativo, você fica brigando na via administrativa. Por quê? Porque você vai ter que uma hora, conforme está o seu processo lá, o juiz vai pedir o que você quer fazer. Então, você veja que são estratégias que são possíveis de fazer e que, se vale a pena, tem que fazer os cálculos. E a gente pode lhe ajudar nesse sentido. Marcelo Maior fez uma pergunta maravilha. Pergunta muito assim, cara, pergunta muito sutil. Mas assim, pergunta mesmo assim, cirúrgica, muito inteligente, que permitiu a gente fazer esse importante esclarecimento. E eu não tenho dúvida que, eu acho que até compensa para quem está lá agarrado com mais tempo de serviço, com mais tempo. Os que estão mais recentes, não. Mas os mais tempo lá, olha que vale a pena fazer o novo pedido. O novo pedido administrativo para ver se a renda mensal inicial não fica melhor. Tá certo? Marcelo, muito grato pela sua participação e muito grato pela sua pergunta que permitiu a gente fazer esse esclarecimento. E eu fico aguardando o seu contato para tirar as suas dúvidas e a gente se encontra no próximo vídeo. E eu fico aguardando o seu contato.